Olá amigos do canal, José Osandro de Palmas Tocantins E aí pessoal, vamos estar hoje fazendo aqui um paisagismo Você vai acompanhar aí como é que é feito o serviço de paisagismo aqui, beleza? Estamos aqui nessa obra aqui, o pessoal ainda está trabalhando, mas nós já chegamos aqui E o pessoal já entregou as plantas, a grama, tá? A grama já está ali E a gente vai estar aí fazendo esse serviço aí E você vai acompanhar como que a gente faz a questão da cova Qual é a profundidade Como você fazer para você plantar Nós estamos aqui com a palmeira rabo de raposa Vou estar te mostrando aqui como é que é feito o plantio dela, tá? Às vezes você pensa que é simplesmente abrir um buraco e jogar terra lá e plantar, não A gente vai estar te mostrando aqui a questão do adubo A profundidade da cova, beleza? Vai acompanhando nossos vídeos aí Só lembrando você que chegou no canal e que não é inscrito Se inscreva no canal, deixa seu like aí, tá? O nosso canal tem o patrocínio da Ferpan Para você acessar a loja da Ferpan Você acessa lá www.ferpan.com.br Beleza? Entra na loja virtual, você vai comprar lá EPIs, máquinas, parafusos, beleza? Tudo para jardinagem, junto lá no anexo da Borracha Confiança Tudo para sua irrigação Então você vai deixando seu like aí E acompanha aí o decorrer do nosso vídeo Vamos estar fazendo aqui um antes e um depois Para você ver como vai ficar o nosso trabalho aqui, beleza? Bom pessoal, vou estar te fazendo um tour aqui Antes de se fazer esse paisagismo, tá? Para você entender como é que vai ser feito aqui o nosso trabalho, tá? Essa parte da rua aqui, colocamos aqui essa rabo de raposa, tá? Vou estar te mostrando como é que é feito o plantio A gente vai passando para esse lado de cá Já vai colocar aqui essas piramidales aqui E passando para dentro aqui, gente, vai ter grama Vai ter aqui as moreias Já estão aqui todas as mudas E tem também a parte do fundo, tá? Não é um jardim muito grande É um jardim um pouco pequeno Uns 55 metros de grama só e umas pontas, tá? Essa parte do corredor aqui A gente estaremos colocando moreia, tá? Na cada parede vamos fazer um fechamento com moreia aqui E colocaremos três palmeiras rabo de raposa Aqui nessa parte da frente aqui, tá? Aqui a cada três metros vai um palmeira E aqui na parte dos fundos Vai ser simplesmente grama, tá? Então você vai acompanhar aí Desde a colocação do delimitador Preparação do solo Quantidade de adubo, tá? Vou estar te passando aqui Para você tirar aí as suas dúvidas, beleza? E vamos estar fazendo passo a passo aqui Quando estiver pronto Eu vou estar fazendo novamente esse percurso Para você entender como foi todo o nosso trabalho aqui Bom pessoal, agora a gente está fazendo o plantio Aqui dessa palmeira rabo de raposa, tá? Uma planta ainda nova, né? Ela mede uns 2,20 metros, tá bom? Da parte aqui do caule dela Até as folhas Tamanho bom, tá? E a gente vai estar aqui Colocando ela na cova Vou te mostrar como Você deve manusear o torrão Para não estragar a planta, tá? A gente já tem ali a terra preta Vamos estar colocando junto com essa terra preta Que é a terra orgânica O calcário, tá? E o forte plantio Esse adubo que eu sempre estou dizendo para vocês aí Que é um adubo muito bom, tá? A planta vai desenvolver bom Observe que o chão Ele é um chão meio que compactado Um pouco duro, tá? Mas com o adubo e a terra preta Para fazer com que ela venha Pegar rapidamente, beleza? Então eu vou estar fazendo o plantio E observa como a gente vai estar manuseando a planta, tá? Vamos estar ali cortando esse vaso Importante que você corte É melhor que você perca o vaso Em vez de você perder a muda, tá? Às vezes a pessoa quer salvar o vaso E acaba matando a planta, tá bom? Vamos estar aí fazendo o plantio dela aqui E observa como a gente vai estar fazendo O buraco já está feito aqui, tá? A profundidade desse buraco aqui Que eu estou te mostrando aqui, beleza? Ó Ele mede 60, tá? 60 centímetros, beleza? Por 50, tá? Essa é a medida que você tem que estar usando Não pode ser um buraco pequeno Porque o torrão da planta, né? Vai medir 35 Por 30 Então, se você colocar o buraco menor Ou o tamanho que é a planta Vai atrapalhar no crescimento Então tem que ser um centro um pouquinho maior Beleza? Vou estar cortando aqui Tirando Primeiro vou estar colocando aqui um pouco de terra preta Beleza? Fundo E em seguida eu vou estar aí plantando a muda Agora a gente volta para te mostrar Como é que está feito aí E em seguida eu vou estar colocando aqui Bom pessoal, isso aqui que eu estou colocando aqui É o calcário, tá? Como eu vou colocar essa terra aqui na cova Eu vou estar fazendo aqui a aplicação desse calcário, tá? Ele é um adubo Não é nem um adubo Ele é um composto mineral que vai corrigir o tolo, tá? Esse aqui é o posto plantio Também vou estar agregando aqui ao tolo Você faz essa mistura aqui Já foi colocado ali um pouco de terra No fundo, tá? Da cova Então você mistura aqui Eu coloquei mais ou menos aqui a quantidade de uns Mais ou menos aí umas duas mãos cheias, tá? A planta já foi posicionada aqui Observe que ficou um espaçamento aqui de Aproximadamente uns seis, sete centímetros Que é o espaçamento que a raiz da planta vai crescer Você colocou aqui essa terra preta Alinha bem a planta, tá? Pra não ficar pendendo nem pra um lado nem pro outro Aí a gente vai estar fazendo aqui a colocação do delimitador Já cortei o tamanho que eu quero Observa como eu fiz aqui Eu cortei uma parte aqui Que é a parte fêmea E essa aqui é a parte macho O que eu fiz? Eu cortei do outro lado pra poder encaixar dentro Beleza? Vem os adaptadores, mas eu não uso Porque com o tempo ele estraga, tá? Faz essa emenda Só lembrando, coloca sempre a emenda pro lado contrário De onde você quer que ela não apareça Aqui vai vir grama, né? Então vai ficar no limite da calçada A altura da grama, beleza? Aí depois você chegar a terra aqui em volta Deixa ela firmezinha Faz uma forração aqui no pé, beleza? E vai acompanhando o nosso vídeo aí E você vai ver o nosso passo a passo aí, beleza? Bom pessoal, adiantamos o serviço aqui E agora já chegou a hora do almoço, né? Vamos ali pegar o almoço E vamos estar, pelo menos, terminando Essa parte da frente aqui, tá? Já plantamos a grama aqui Colocamos aqui a palmeira Depois finalizar aqui fora Pra passar pra parte de dentro, tá bom? Eu só tô te mostrando aí Vou fazer um tour aí De tudo que foi feito aqui, beleza? Mas já colocamos a grama aqui Colocamos ali aqueles Aqueles pinheirosinho ali, tá? E a gente vai tá aí Pegar o rango ali Daqui a pouco a gente volta aí Pessoal, agora estamos aqui Vamos pegar o ranguinho aqui, né? Você vê aí Vemos aqui na banquinha Meu irmão tá aqui, ó, sual Logo, logo Vai tá botando os vídeos aí Talvez no YouTube Beleza? Vamos estar fazendo esse almocinho aqui A gente sempre vem aqui Faz o almoço aqui E vamos Arrochar aqui Pra nós voltar pro serviço lá Valeu! Bom pessoal, só agora Preciso gravar um vídeo aqui Já tá finalizando o dia, tá? E a gente já fez Uma boa parte de serviço aqui Adiantamos bastante O nosso trabalho aqui É... Eu não fiz vídeos Mostrando porque Tava um pouco corrido Então não consegui gravar, tá? Mas eu vou mostrar pra você O que a gente já conseguiu Tá adiantando aqui Do serviço, tá? É... Apesar que a gente tinha que esperar O pessoal ficava pintando Então... O ideal é que você Chame lá o jardineiro Quando já tiver tudo pronto Faltando somente A parte do jardim, tá? Aqui a gente já fez O plandinho aqui Dessas dracenas, tá? Era pra ser outra planta O projeto foi modificado Depois eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês A foto como é o projeto, tá? Talvez você não vai conseguir entender Mas... É... Não é tão complicado De se entender Então aqui era... Outras plantas Que eram pra estar Aqui nesse local Né? Que eram as... Orquídeas bambu Mas... O nosso clima aqui Ela não se adapta bem Então, por bem A gente colocou a dracena, tá? Embaixo colocamos aqui O... Abacaxi roxo, tá? Chama de tantras grandes Então... A gente colocou neles aqui Pra fazer essa forração Ele vai fazer o fechamento aqui, tá? Vai sair brotos aqui Então ele vai fechar E não vai ficar fininho assim Colocamos a grama O delimitador Aquela parte que eu te mostrei No início Que era aquela palmeira Rabo de Raposa Também já fizemos aqui Já o plantio, tá? Observa aqui Que a gente Colocou também Os abacaxi roxo Colocamos ali O meriópis Na parte aqui Próxima palmeira Tudo pra fazer forração, tá? Não vai ser colocado casca Nem pedra aqui Então a gente Já adiantou bem O serviço aqui Tem um pouco de grama aqui ainda Vamos estar passando Pra parte de dentro Essa palmeira areca aqui Ela vai ser plantada Aqui nessa outra área aqui, tá? A gente colocou a grama aqui Então eu tirei Eu tô tirando a grama Quando precisar Eu passo Eu plantar ela aqui Com a grama também Beleza? Daí então A gente vai estar indo aqui Na parte de dentro Ainda tem muita coisa Pra fazer ainda, tá? Ah Aqui também, ó Colocamos essas piramidales aqui Que são esses Pinheiros Piramidales Também aqui Temos forração Embarca Plantamos a grama, tá? Aqui eu acesso a casa Vamos estar Vendo aqui Tem mais essa outra área aqui ainda Vamos estar colocando Capim do Texas Que é essa planta aqui, ó A gente vai estar Fazendo aquele fechamento ali Grama E aqui vai ter passarela Que a gente também vai instalar E vou estar indo ali no fundo Pra te mostrar a parte do fundo É Começamos já a colocar aqui As plantas Ali no lugar A gente já começou a colocar a grama Aqui nessa parte do fundo, tá? Então a gente está já Colocando aqui a grama E aí a gente precisa molhar Como que nós vamos fazer pra molhar Tudo isso aqui, José Eu quero que você está trabalhando Não tem como molhar Não tem Uma mangueira pra molhar Eu quero fazer uma dica pra você, tá? Eu creio que você vai gostar bastante Às vezes você está aí trabalhando só Eu estou em casa muito como você É Tem aí umas pessoas Eu tenho uma dica excelente pra você Pra te mostrando aqui Ó Posicionar aqui Será que aquela garrafa lá Que você tomou refrigerante? Ó Já vai ser o nosso as pessoas Eu falo assim Ah, mas como, José? Como é que eu vou fazer umas pessoas De uma garrafa? Muito simples Você tem uma garrafa de dois litros De seiscentos ml Importante que seja Garrafa pet Um arame Aquele arame recosido Normal Tá? O que que eu fiz aqui? Eu fiz um corte Tipo X Na tampa Tá? Cortei ela em X Certo? Fiz um X nela Empurrei pra dentro a parte Pra quando a mangueira entrar Ela ter dificuldade pra sair Beleza? Então você pode usar aí Um xilete Uma tesoura Usar a tesoura E aqui Observa como tá saindo água Tá? Aqui ela vai funcionar Como uma mangueira centeno Quanto mais furo você fizer Menor a pressão Eu tenho outra garrafa Que eu tava usando na frente Pra molhar lá Ela Ela Fica mais baixo Tá? Aqui ela tem Parece que uns oito furos Só que eu fiz Com esse arame aqui Ó Se você só chega aqui Ó Rapaz, Denise Furo o tanto que você quiser Só lembrando que Quanto mais furo Menor a pressão Eu tô fazendo mais furo Porque quando eu liguei a água Na pressão total lá Ela ficou muito alta Eu não quero que molhe aqui As paredes Porque eu só hoje Tava pintando aqui Então eu não quero que molhe tão alto O que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui Você pode pôr ela assim Só que vou deixar ela aqui Ó E vou tá ligando ali Pra você ver A pressão que Que dá Tá, beleza? Então Isso aí é uma solução Que você estiver trabalhando aí Não tiver como você Tá aí molhando Tendo tempo pra tá molhando Porque toma tempo Pra você pôr a mangueira Tira a mangueira Desliga Puxa Aí fica aquele Neto tomando seu tempo É como eu tô aqui hoje Não tem tempo pra tá fazendo isso, né? Um corrido Então o que que eu vou tá fazendo? Aquilo ali Vou tá ligando lá Você vai observar Como é que vai se comportar ali Agarrar, tá? Perceba lá Mesmo fazendo uma quantidade Grande de furos A altura que tá molhando Aí se eu quero que não mole tanto Porque você observa que tá molhando Até a calçada ali Se você não quer que mole tanto Assim Você faz mais furos Diminui a evasão da água Que ele vai molhar mais baixo Tá? Vou tá diminuindo ali A evasão da água Pra você ver Que ela vai diminuir A altura, tá? Vou fechar um pouquinho mais A torneira lá A água direta da rua, tá? Observe aí Tá molhando mais próximo Tá mais baixo Tá? Então se eu quero que mole Uma área maior Ele consegue molhar aí Até Mais ou menos aí Um raio de 10 metros quadrados Mais ou menos Com a pressão maior Aí se você diminuir Vai molhar menos Vou aumentar lá Pra você ver Tá? Observou aí Quanto que aumentou A evasão Tá molhando mais alto Tá molhando mais longe Então é muito simples De se resolver Essa questão aí Sempre que eu tô trabalhando Sozinho No lugar eu faço isso As pessoas Nossa, que legal Porque assim É uma maneira da gente Tá trabalhando Porque assim Eu deixo molhando aqui Dez minutos Aí eu só venho Puxar a mangueira Molhei ali, né? O que que eu vou fazer? Vou puxar na mangueira Opa Virou ali Eu vou trazer ele pra cá Beleza? Olha aí Eu trago ele pra aqui Ele vai molhar Essa área aqui agora Enquanto isso Eu vou trazendo grama Vou trazendo terra Vou plantando Aí depois Eu vou só vir ali E tá solcando a grama, tá? Bom pessoal Quando a gente planta grama, né? Joga o adubo Joga o calcário Aí Você põe o tapete Faz o recorte Você tem que Socar essa grama Você tem que Papar essa grama, tá? Por quê? Vou te mostrar aqui Como é que tá aqui, ó Pra você ver Que você tem a noção Tudo falando Quando a gente planta ela aqui Observe que tá um pouquinho alto Tá? Então é interessante que você faça Um alto compactação aqui, tá? Pra essa grama não ficar totalmente assim Beleza? Ela tá alta Então eu vou Então eu vou Vamos bater ela Vamos dar entrada Ou pode usar um Ficolete Muita bateria pra você ver Fácil, muito simples Tem que ser feito isso Porque toda vez Que você for cortar a grama Ela tiver desnivelada Ela não vai ficar legal Vai ficar um grama ruim Pra cortar Vai cortar muito caule Então eu vou tá fazendo ali Pra vocês verem Pra você ver Ficolete Ficolete E o seguinte Quanto mais você molha A grama ela vai ficar mais maleável Ou seja Ela vai se assentar melhor ao solo Tá bom? Aí vamos estar fazendo os procedimentos Já tem muita coisa pra fazer aqui ainda Vou estar passando mais algumas dicas pra vocês, tá? O dia hoje já finalizou praticamente Mas eu preciso voltar amanhã Serão dois dias de serviço aqui Né? Pra gente poder estar finalizando aí Beleza? Por enquanto Deus abençoe a sua vida, tá? O Espírito Santo de Deus Que pode estar descendo a sua vida aí E estaremos dando prosseguimento aqui Tá bom? Então o vídeo será em duas etapas O primeiro dia, né? Nesse dia de hoje E o segundo dia Que estaremos gravando amanhã Beleza? Deus abençoe a sua vida aí Se você é inscrito no canal Deixa seu like aí Use essa ideia aqui Que é muito boa Tá? Vai ajudar bastante Você pode usar isso até pra molhar lá o seu jardim Fica no mês a bastante água Que eu furei com arame Aramezinho Daquele Não é galvanizado Aquele recosido Se você furar com agulha Outra coisinha mais fina Vai ser mais fininha a água ainda Que nem a mangueira centena, tá? Se você gostou da dica aí Deixa seu like Se inscreva no canal Tá bom? E só lembrando Que o nosso canal Tem o patrocínio da Ferpan Tá? Lá na Borracha Confiança Vai ter mangueira Tá? A própria pisa aqui Mas se você não mora próximo Tá em outro estado Não tem como comprar Na loja física Mas você pode comprar lá Seus materiais Pra sua regação Tá? Na Borracha Confiança O mesmo site da Ferpan Você entra também lá Né? www.ferpan.com.br As duas lojas são anexas Uma a outra Tá bom? E você consegue comprar aí Os seus aspessores Mas se você não tiver como Tá aqui a solução Beleza? Deus abençoe aí Se inscreva no canal E deixe seu like lá Valeu! Tchau